Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com o jogo Carros 2, porque temos mais personagens para fazer ainda. Olha só o mate aí, vamos de jogo livre. Galera, minha voz tá meio ruim, porque estou com dor de garganta. É muito ruim ficar com dor de garganta, né? Então se você também não gosta e tá comigo, não gosta de dor de garganta, já dá o like aí, também se inscreva no canal. E vamos de corrida de combate, com dor de garganta mesmo e tudo. Vambora, vamos lá. Vamos então, Circuito Imperial. Vamos lá, Circuito Imperial. Três voltinhas. Já fizemos Correndo a Paguma Queen, Sargento Camuflado, Fillmore, Novinho em Folha. Bom, todos esses que eu passar aqui a gente já fez, ó. Menos esse aqui, o Acer e o Green. Sargento, Fillmore, já fizemos. Vamos de Shu Todoroki. Esse não fizemos ainda, eu acho. É um carro japonês, um protótipo muito forte. A velocidade dele é muito forte. A potência é baixa, então ele demora para arrancar, mas depois que arranca, ele vai embora. Beleza, então só vamos... Shu Todoroki. Vamos ver se esse japonês corre muito e ainda na cidade dele, em Tóquio. Vamos lá, eu acho que vai dar bom, hein. O japonês em Tóquio vai... Está na cidade dele, ó. Vou tentar acelerar o máximo que eu puder aqui, ó. Já estou até apertando o acelerador. Vamos, 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 vamos. Boa! Consegui a aceleração máxima. Já cheguei... Dei para lá. Ó, acertei os três, galera. Os três, os três, ó. Comecei muito bem. Boa! Aqui a tinta, soltei a tinta. Acho que ninguém... Ninguém acertou... Nossa, olha quanta gente batendo lá atrás. Mas ninguém acertou a tinta. Vamos lá. Fazer um driftzinho aqui para a gente ganhar turbo. Boa! Peguei um míssil muito forte agora. Mais drift. Ó, tem que ir por cima aqui desse negocinho para ganhar mais velocidade. Vamos que vamos, japonês. Vamos ver se esse carro é o japonês voador, hein. Vamos lá. Opa, aqui voou um pouco. Estou sem turbo. Acho que a gente podia ter ido para o lado direito, né, para cortar pista. Mas beleza. Ih, estão atirando na gente, hein. Vou até pular um pouco aqui, hein. Nossa, é o Francesco. E esse Francesco Bernoulli? Ó, já passou. Toma! Acertei perfeitamente. Ih, vamos acertar. Essa arma de alto nível em jogo é muito chata. Muito chata mesmo. Vamos ver se eu consigo sumir dela, hein. Nossa, quanta coisa aqui, ó. Está me mirando ainda. Agora não tem jeito. Agora vai acertar. Pum! Andou lá. Para o alto. Eu não sei como foge dela, galera. Se alguém souber, comentem aí. Que eu não sei como é que foge dela, hein. Vamos lá, ó. Ah, você ficou na minha frente e tomou. Turbinho aqui. Quinto lugar. Ficamos bastante para trás. Agora, segundão. Primeiro. Quem que é? O Luigi? É um Luigi diferente. Mais um turbo aqui. Boa, boa, boa. Olha que curva bonita. Curva legal de se fazer. Ó, já passando. Opa, colocou o turbo. Quase acertei ele, hein. Quase. Olha esse turbo que a gente consegue fazer agora. Tem quatro turbos para fazer. E eu estou precisando pegar... Ah, não. Estou precisando pegar uma arma. Ó, aí. Me acertou de novo. Todo mundo chegando. Ó, agora eu pego uma arma. Ah, não. Tinta, não. Tinta, eu acho que é a arma mais chata que tem. Ó, estou sem turbo aqui. Vamos lá. Primeirão ainda. Eu estou gostando desse japonês voador. Segunda voltinha. Boa, boa. Curvinha para a esquerda. Beleza. Pegamos tinta de novo. Vamos ver se a gente... Olha o mate. O mate desviou bem na hora. Pulando aqui, perfeito. Desviando. Ah, não. Acertou a gente. Aí, agora eu acho que eu peguei... Ah, peguei a metralhadora, hein. Metralhadora. Driftzeira. Não. Essa arma de alto nível em jogo é muito, muito ruim. Vamos dar um turbo aqui e tentar ir embora, hein. Pegou a gente do mesmo jeito. Não. Não teve jeito. Tentei dar um turbo para tentar ir embora. Olha o mate tentando passar aqui. Só que ele está com arma, hein. Nossa, acertei forte o mate. Cadê a galera? Olha o Jeff Gorvete. Jeff Gorvete. Quinto lugar. Caímos bastante agora. Olha o Francesco capotado ali. Boa. Segundão de novo. Arma, arma, arma. Nossa, ele é atirando para trás. Ih, errei. Nossa, errei. Do jeito que eu errei, me acertaram. Caímos para sétimo lugar ainda na segunda volta, hein. Ó, Driftzeira do lado do Francesco aqui. Vou continuar no Drift para a gente conseguir mais turbo. Agora eu vou tentar dar todos os turbos que eu tenho, hein. Nossa, acertei o Jeff Gorvete. Boa. Agora está todo mundo junto. Estou em primeiro lugar, mas ó. Todo mundo junto aqui. Boa, boa. Nossa, estou... Vamos dar o turbinho aqui. Passar por cima da Carla Veloso. Nossa. Outro turbo. E vamos abrir a última volta agora, hein. Última volta. Vamos, vamos que vamos. Nossa, essa corrida é comprida e muito legal. Vamos para a direitinha aqui. Boa. Nossa, consegui uma distância agora, hein. Vamos tentar administrar, que está na segunda volta ainda, hein. Turbo. Boa. Quebrar essa placa aqui? Não consegui quebrar a placa. Vamos, vamos, vamos. Mais um turbo. Estou conseguindo deixar a galera para trás. E estou com uma arma boa aqui, hein. Ah, e a metralhadora. A metralhadora não é tão boa. Não é tão boa assim. Vamos que vamos. Última voltinha. Última volta. Volta final. Vamos lá, vamos lá. Tentar fazer uns drifts aqui para conseguir... Ih, capotei. Capotei e eu errei. Tentar acertar o Jeff Gorvett. Toma, Jeff Gorvett. Só que do jeito que eu acertei ele, ele derrubou o óleo. Nossa, todo mundo voando lá atrás. Segundão. Nossa, quase me acertou. Vai acertar. Boa, vai acertar o Francesco. Ó, a metralhadora de novo. Primeiro lugar, galera. Primeiro lugar. Agora tem que manter, hein. Tem que manter. E no Driftzeira. Vambora. Mergulho para o lado. Turbinho. Opa, tentei atirar para trás, mas não consegui, hein. Estou preocupado com essa arma aí, hein. Ai, ai, ai. A arma aqui do lado. Nossa, quase pegou a gente a arma, hein. Aquela arma que estava flutuando ali. Vamos lá. Ih, pegou. Pegou. Não teve jeito, ó. E ela está aqui do lado de novo. Cadê a galera? Então é primeiro lugar, hein. Primeiro lugar. Vamos tentar administrar. Boa, boa. Essa curva é a mais legal de se fazer, ó. Tudo de lado aqui. Nossa. Olha como vira. Essa curva é a mais legal do circuito. Vamos lá. Opa, direita, esquerda. Boa. Boa. Beleza. Curvinha. Estamos chegando no fim da corrida, hein. E ainda liderando completamente a corrida. Vamos que vamos. Mais um turbo. Nossa, está todo mundo chegando agora. Todo mundo chegando. Mais um turbo eu vou dar aqui. Boa. Nossa. Será que a gente vai conseguir terminar em primeiro? Vou dar mais um turbo aqui. Boa. Driftzeira, driftzeira. Vamos, vamos, vamos. Mais um turbo. Estou dando turbo o quanto eu posso aqui. Vamos, vamos, vamos. Está chegando no fim, hein. Está chegando no fim. Quase bati, quase bati. Boa. Primeiro lugar. Não tenho mais turbo agora. Agora não tenho mais turbo. E boa. Acho que primeiro lugar. É nosso. Muito bom essa corrida comprida, mas muito legal com o Shu Todoroki. Sete minutos de uma corrida muito top. Então, espero que tenha gostado. Clique em você e se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço para vocês. Valeu.